Ai, troca, ai, joquinha, ai, fia, Didi, Giovanni, vai comer tua jerequinha Tanta, pontaria, vai rolar 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 Nós vinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Ah, nós vinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha pê Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz ela imagina Eu por baixo, tu sentando na minha pê É um impacto do meu saco, botendo na tua briga BOLA 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 B Med cardi Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Para energia um assalto piso, para energia um assalto feio Tá valioso que nota nossa tropa É o seu com sete, deixa eu te atar a nossa trova Esse é o Giovanni Madão, o Chauvin Não dica ela igual ao perante de salvo Banda só de **** Banda só de **** Banda só de **** B nicada descrição do bairro